Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o cantor Salgadinho e eu fui convidado pela Abramos para cantar duas canções que elas fiquem com exclusividade nos canais da Abramos. Vamos embora, com muito prazer. Ao teu lado sou criança Nosso amor é feito um rio A gente navegando nele Deságua dentro da paixão Nossos barcos são as nossas emoções Emoções Nosso amor é feito um rio Destinando os corações Todos os corações O nosso amor é infinito Tudo o que a gente quiser Basta eu ser o seu homem E você minha ver Meu amor Te chamo na minha canção Vem beijar Vem beijar Vamos viver essa emoção Chuva cai E abençoa essa nossa unha Laraiá, laraiá Canta meu amor, meu amor Meu amor Te chamo na minha canção Vem beijar Vem beijar Vem beijar Vamos viver essa emoção Chuva cai E abençoa essa nossa unha Vem beijar Vem beijar Vem beijar Vem beijar Vamos embora gente Sem ninguém Sem ninguém pra acreditar Sem ninguém pra acreditar Sem ninguém pra acreditar Sem ninguém pra acreditar E bem né No início foi teu lado mano Fui aos poucos me entregando Me apaixonando Então foi pra valer Eu te fiz muito bem querer Mas, de repente eu vi Que só palavras, sentimentos Não te faziam mais feliz Seu sorriso se escondeu Ter o olhar entristeceu Eu me draguei Foi onde errei É, desde que conheceu Alguém que teve alguma sorte A mais na vida do que eu Seu sorriso então voltou Ter o olhar então brigou sem hesitar Me abandonou Quem te viu na madrugada Perdida, perdida Dando origem a uma virada Sua vida Pra você o amor é nada Foi tão fingido Oportunista Se algum dia eu te encontrar Se algum dia eu te encontrar Por aí Não sei bem se vou chorar ou não Se vou sorrir Mas ao ver que se mantém Longe dos programas Ficarei feliz 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 Tchau.